O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda outras barcas estavam com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca começava a encher-se. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou o vento e ao mar. Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Se nós obedecemos a Jesus, nós o reconhecemos. Se o mar, a natureza reconhece Jesus como filho amado de Deus, tudo o reconhece. Os demônios gritavam quando viam Jesus, sacudiam os homens, caíam por terra e iam embora, porque eles sabiam quem era Jesus. Mas Jesus não estava preocupado que a natureza, que os demônios o reconhecessem. Jesus estava preocupado se nós o reconheceríamos, se nós íamos aceitar a sua redenção, se nós íamos recebê-lo em nossa vida. Porque é Ele que tem o poder de nos libertar, Ele tem o poder de nos salvar, Ele que tem o poder de abrir a porta do céu para nós. Então, é isso que Jesus estava preocupado, é isso que Ele perguntava aos discípulos, por causa destas situações. Então, por isso Ele estava indagando aos seus discípulos. Ele sabia que todos. e ali mostra a dimensão de Jesus. Por isso Jesus estava com eles e disse, vamos para outra margem. Para mostrar de que lado da história, qual o lado da margem que você estava. Do lado onde estão as tempestades, as ventanias, as misérias, o sofrimento, ou está caminhando para o reino de Deus. Tem gente vivendo ainda do outro lado da margem, não está vivendo com Jesus ainda. Tem gente, olha, conhece Jesus, ouviu falar, sabe da redenção, tem a glória, mas está vivendo ainda no mundo, todas as coisas do mundo, todas as situações do mundo. Ainda continua vivendo a vida velha, miserável, do sofrimento, das desgraças, esparramando o mal, fazendo mal para os outros, fazendo mal para si também. Então está vivendo do outro lado da margem, não está do lado da margem de Jesus ainda. Tem muita gente que está do outro lado ainda. Alguns ainda, chegou até a metade, está em cima do morro, nem desce, nem sobe. Até Jesus fala, é melhor que você seja quente ou frio, porque morno é terrível. Está na igreja fazendo todas as coisas horríveis. Vai à missa, xinga, fala palavrão, ofende, é desonesto, mente, engana. Olha, está do outro lado ainda. Está em cima do muro, até vem aqui, participa da missa, comunga, sabe de Jesus, mas ainda está do outro lado da margem. Ou está em cima do muro, não desceu ainda. Então, Jesus está dizendo, atravessa ou de lá ou de cá. Não dá para a gente continuar no meio, ou vivendo uma vida desgraçada e querendo que as coisas dêem certo. Se eu não atravessar e encontrar com Jesus, por isso que os discípulos ficavam apavorados, porque ainda não tinha confiança, não tinha a fé. Por isso que está retratando hoje a fé. Ela é o princípio da minha vida, ela que vai me colocar à direita de Jesus. Vai me colocar do lado dEle. Vai fazer com que eu caminhe. E aí eu vou ter segurança. Porque eu tenho confiança nas promessas de Deus, que é cumpridor das suas promessas. Deus não falha conosco. Deus não vai falhar. Então, Ele vai cumprir as promessas que Ele prometeu a nós. Então, tudo será cumprido. Nenhum ife, nenhuma vírgula será tirado. Nada será tirado da lei, dos ensinamentos de Deus. Tudo irá se cumprir na nossa vida. Então, Deus prometeu e fará cumprir as suas promessas. Então, eu preciso ter essa confiança. Por isso que eu caminho. Por isso que eu não ando mais na margem esquerda da vida. Porque a margem esquerda é o lado do sentimento, das ilusões, das fantasias. Meu sentimento. O lado esquerdo do peito é porque aqui moram as fases emocionais, as coisas emocionais. Do lado direito está a razão. Eu vivo a razão. Por isso que eu busco viver a razão da vida, as coisas justas, dignas. Então, eu vou buscar a razão para a minha vida, para realizar a minha vida. Por isso que Jesus é transpassado do lado direito. Para dizer que quando o homem é transpassado do lado direito, ele atinge toda a sua razão, com toda a sua plenitude, ele não vive mais de emoções. As emoções são passageiras. Tudo que pode ser bom hoje, amanhã, pode não me interessar. Uma roupa bonita hoje, amanhã, para mim, talvez ela não sirva. O momento de uma bebida hoje, ela pode ser boa, amanhã pode não servir para nada. Uma festa pode ser bonita, linda, mas amanhã pode não servir para mim, para nada. Mas as coisas de Deus são eternas, não são passageiras. As coisas que eu construo, que nós construímos em Deus, elas são eternas. Nada pode destruí-la. Então, a nossa fé vai dimensionar esta graça. Que lindo quando fala da fé aqui, na nossa palavra. Por isso que a gente tem que ler, buscar, fundamentar. A fé indica, ao mesmo tempo, a aceitação das verdades reveladas e confiança num Deus cumpridor de suas promessas. Ele cumpre. Ele não deixa de cumprir as promessas. A fé constitui elemento fundamental de toda a vida espiritual. Ela me coloca retidão no meu coração. Eu não vou andar nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar na direção de Deus. Eu não mergulho mais nas misérias, nas fraquezas, na ilusão deste mundo. Eu tenho consciência agora que a minha vida está em Deus. Por isso, nós somos batizados. Para quê? Para caminharmos em Deus, olhando para Deus. Por isso, mostra essa primeira leitura de hoje os fundamentos da fé de todos esses homens que foram, buscaram a fé. Por isso, quando ela já prefigura, vai mostrar aqui. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda esperamos. Eu já possuo o céu, o céu já está em nós. Pronto. Eu nasci para o céu, eu vivo para o céu, então eu vou caminhar na direção do céu. Tudo que não me leva para o céu, eu vou deixar de fazer. É simples. Não tem muito segredo. Então, eu vou caminhar ao lado de Jesus, nas coisas de Deus. Então, eu vou colocar o princípio. E elas vão me trazer alegria, vão me trazer paz, vão me trazer bondade, vão me trazer força, coragem, ânimo. Mesmo que as tempestades abaterem, venham contra mim, eu vou estar igual a Jesus, teitado num travesseiro, dormindo. Porque a minha confiança me mantém lá. Por isso que Jesus estava dormindo. Por isso que ele estava lá tranquilo. Porque a confiança de Jesus era esta. Esta confiança, esta fé, esta dimensão. Ele queria ensinar os discípulos, olha, não tem tempestade, não tem nada que pode tirar a gente do caminho de Deus. Nada. Nada pode se afastar. Não tem nada que pode destruir a sua fé. Nada pode destruir. você que pode deixar de vivê-la. Isso aqui é triste, não é? Nós temos o poder de não vivê-la. Nós temos o poder de viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Estender a mão para onde quiser. Ir para onde a gente quiser. Então, isso é o grande problema. A liberdade que Deus dá a cada um de nós. E escolhemos. Por isso ele vai falar de Abraão. Vai falar de Isaac. De Jacó. Vai falar de todos eles que viveram a fé. Vai falar de Abraão que sai da sua terra. Deus fala, olha, vai lá em Ur. Sai de Ur e vai para uma terra que eu vou te dar. Ele nem sabia onde que era. E saiu e foi. Imagina Noé. Que vai construir uma arca onde não existe nem o rio. Você construiria? Quem que construiria? A gente vai construir uma arca para colocar diversos, enormes, num lugar que não tem nem um rio. Nem uma aguinha passando. Tem que ter muita fé. Imagina Moisés entrando no mar. O mar ia abrindo. À medida que ele ia entrando, que ele ia andando, o mar não estava aberto. À medida que ele andava, o mar abria. É uma questão de fé. Ou você anda, ou o mar fecha. O mar não abre. A vida em Deus é assim. À medida que eu vou andando, vou caminhando na direção de Deus, as portas vão se abrindo, as graças vão se abrindo, as graças vão sendo derramadas. Mas é preciso que eu caminhe com fé, que eu vá. Não. Deus vai me dar graça. Deus vai nos dar vitória. Nós vamos conseguir esta riqueza que está. Porque quando eu estou no barco de Jesus, a tempestade pode ser do tamanho que quiser. Pode começar a querer encher o barco, mas não vai te matar e não vai te destruir. Nada vai tirar você da graça de Deus, daquilo que Deus tem para você. Então, por isso, é importante esta graça que hoje Deus coloca. Por isso, Jesus estava ali perguntando, você ainda não tem fé? Quando as coisas começam a bater, a gente fica com medo, inseguro. Será que Deus esqueceu de mim? Deus não vai esquecer de você. Ele vai ser cumpridor de toda a graça que Ele prometeu. Ele não vai deixar você perecer. Que nenhuma força maligna, nenhum mal tem poder sobre nós quando nós estamos na graça de Deus. Não tem demônio, tem capeta, tem nada que pode me tirar de Deus. Porque eu sou selado e marcado com a graça de Deus. Você é selado e marcado com a graça de Deus. O poder de Deus está em você. Fecha teus olhos. Vamos pedir essa graça para Deus hoje. Que talvez nossa fé seja ainda pequenininha, tamanho de um grãozinho de mostarda, como Jesus compara. Mas essa pequena fé é capaz de mover o céu. É capaz de mover as montanhas das nossas fraquezas e misérias. É capaz de aprainar as veredas das tristezas, das dores, dos desencantos, do medo, da insegurança. Por menor que seja a nossa fé, quando nós invocamos o nosso Deus, Ele vem em nosso socorro. Ele acalma as tempestades que estão dentro de nós, as tristezas, as dores, as desconfianças, o medo, toda a insegurança em Deus, ela torna motivo de paz. Porque o nosso Deus é capaz de fazer tudo isso por nós. De devolver alegria para o nosso coração. Onde há tristeza, Ele devolve alegria. Onde há guerra, Ele transforma em paz. Onde há sofrimento, doença, Ele é capaz de transformar os nossos corações. revoltados, triste em coração, capaz de amar e de sermos fecundos em nossa vida. Nós clamamos esta graça hoje, Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha com esta riqueza, com esta fortaleza, que o Senhor nos dá esta direção correta, que nós saibamos confiar nas Suas promessas e nela viver. Alimentarmos nela todos os dias. Que a nossa vida de oração, que os momentos que nós precisarmos buscar na Tua Palavra, refúgio e graça. Que o Senhor nos dê esta alegria de estarmos cada dia mais sobre o Teu olhar, sobre a Tua graça e sobre a Tua mão poderosa. Que nós confiamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, Senhor. Que o Senhor nos mantém de pé, acordados, vigilantes, e sobre diante de todos os embates da vida. Que nós saibamos confiar em Ti e viver para Ti, Senhor. Que nós queremos sair desta margem da esquerda para a direita. Sair deste mundo, daquilo que nos escraviza para viver a Sua glória. cancionnovaplay.com Assine já!